Oi, lindudinha! Vídeo de hoje muito especial, prepara o teu caderninho aí e um pouquinho também a pipoca, o refrigerante, o que for. Chama teus amigas, tipo, seção da tarde, sabe? Então tem lá no Snapchat, se você não me segue, tá aparecendo aqui, tá no box de informações. Se vocês achavam válido, eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês alguns produtos que eu comprei, juntando com o ou dois ali que eu recebi, todos nacionais, pra falar um pouco pra vocês sobre o que eu vou estar usando daqui pra frente, porque eu quis comprar produtinhos nacionais pra poder indicar pra vocês mais coisas, poder fazer mais resenhas no blog, principalmente porque eu estou levando novamente o cronograma capilar baratinho muito a sério, opa! E porque eu estou uma pessoa, assim, pouco consumista no que diz respeito ao cabelo, eu confesso. Gente do céu, olha, eu vou te contar, viu? A coisa tá difícil, acho que é porque esse tempo todo aí que eu não pude usar produto de cabelo, que quem me acompanha de verdade, quem é lindudinha, sabe por quê? Mas se tu não sabe, tu assiste o vídeo pra estar aqui no box de informações, tá? Que se chama... Vamos falar sobre o cabelo. E acho que eu fiquei meio que numa abstinência de produto, sabe? Aí eu saí comprando quem é louca. Mas o intuito desse vídeo não é ficar falando esse monte de besteira que eu já falei nessa introdução, que tu deve estar aí me corroendo com os olhos. Mas sim compartilhar com vocês os produtos que eu comprei, ou seja, eu ainda não usei, não testei, não sei de resultado, não sei de quase nada. Mas eu comprei por algum motivo e esse motivo foi porque eu gostei da composição, ou porque eu achei que a composição, por mais que não fosse tão boa, valia a pena com relação ao preço e tudo mais, tá? E ao mesmo tempo que eu tô compartilhando e mostrando pra vocês como se fosse um vídeo de comprinha de produto pra cabelo, eu também vou falar as etapas do cronograma capilar de cada produtinho. O que vocês acham? Vocês querem que eu faça mais vídeos desse tipo? Vocês me contem aqui embaixo que eu posso mensalmente acumular alguns produtos que eu vá recebendo, que eu vá comprando, e periodicamente fazer um vídeo desse tipo mostrando novidade de produtos pra cabelo e já indicando a etapa do cronograma capilar. Vou começar falando de uma máscara muito famosa, que eu comprei basicamente por causa de vocês, porque desde o começo do blog vocês me comentam muito sobre ela e perguntam se eu já usei, o que que eu acho e tudo mais, que é a máscara de Jabondi Alecrim Kilaia, Kilaia, vitaminas A, B e E da Bio Estratos, tá? Comprei essa daqui numa perfumaria que se chama Bell Shopping aqui de Porto Alegre, paguei R$24,98, eu acredito que vocês encontram essa máscara mais barata por aí, mas eu não tinha tempo de procurar, queria fazer esse vídeo logo pra vocês, porque eu tô fazendo uma bateria de vídeos aqui, porque provavelmente quando esse vídeo for ao ar eu vou estar viajando. Mas eu não podia deixar você sem vídeo, não é mesmo? Tem um cheirinho mais ou menos refrescante, assim, um cheirinho até que agradável, e ela promete ajudar no crescimento saudável dos fios. Se eu não me engano essa linha aqui tem um shampoo, né, também, que promete ajudar no crescimento, algo assim, me conta aqui embaixo que vocês com certeza estão ligados aí. Ah, aqui disse também que é um banho de creme anti-queda e batiu ele na fórmula aqui, já vi que ela é hidratante, muitas vezes vocês estão me pedindo pra fazer um vídeo ensinando como identificar as fórmulas dos produtos, mas eu não vejo nenhuma forma de eu fazer isso, gente, porque é uma coisa que é muito de hábito, sabe? Tu tem que ir pesquisando os componentes e tem que ir, tipo, entre aspas, decorando, pelo menos até tu entender bem, é uma coisa meio que tabuada, assim, sabe? Eu acho que seria mais viável fazer um post lá no blog falando um pouco sobre os principais, mas não tem como eu falar todos pra vocês, porque é uma imensidão, e, na verdade, essa não é a chave, a chave é tu saber identificar o que aquele nomezinho significa, pra dessa forma tu meio que já saber ler, porque é meio que tabelado, tipo, extract é extrato, tipo, oil, tu já sabe que é um óleo, mas é uma máscara que basicamente tem extratos botânicos, glicerina, pantenol, que todos são, todos esses são ingredientes hidratantes, porém ela tem silicone e tem petrolato, tá? Ela tem parafina líquida e óleo mineral, eu sei que vocês sempre querem saber, as meninas que fazem noilopu, eu não faço, tá, gente? Eu tenho visto alguns comentários, assim, tipo, ah, chateada, essa máscara tem silicone, ou essa máscara tem petrolato, e muitas até me agradecem por eu falar que tem, eu sempre vou falar, fiquei bem tranquilas quanto a isso, e se às vezes eu esquecer, lá no blog sempre tem a foto da fórmula dos produtos, justamente pra evitar de vocês comprarem algum produto que vocês não gostam da formulação, então eu sempre deixo a fotinho lá. Essa máscara tem bastante componente de extrato botânico, é uma máscara realmente bem hidratante, e pela fórmula, digo pra vocês que é uma aposta legal, tá? Tem um custo-benefício ótimo, vamos ver os testes aí no decorrer do tempo. Agora falando de produto que eu recebi, a máscara da Natura Plant, de óleo de macadâmia, curvas envolventes, tá? Não usei esse produto ainda, já abri pra sentir cheirinho e tal e coisa, mas eu recebi junto com o restante da linha, e aqui na embalagem a gente já vê que é uma máscara que diz que tem óleo na fórmula, mas nem por isso ela vai ser nutritiva, né? Vai determinar se ela é nutritiva ou não, é se ela tem mais óleos na fórmula do que outros componentes, se esse óleo, ele tá no iniciozinho da fórmula e não lá no final, o efeito que ela dá no teu cabelo e etc. Essa aqui tem dois óleos, tem ácido lático, mas é do que um derivado do leite. Pelo que eu tô vendo aqui, além disso, ela tem pantenol, as letrinhas estão bem pequenininhas, estão um pouquinho ruins de enxergar, mas é isso sim. Então é uma máscara que tem dois componentes nutritivos pra um hidratante, então sim, considera ela nutritiva e que não tem petrolato, tá? Então fica a sugestão aí pra gente também se você tá procurando uma máscara nutritiva. Bom, depois eu tenho aqui um produto que acho que desses, que eu vou mostrar pra vocês, é o que eu tô mais ansiosa pra testar, porque tá geral falando desse produto aí na internet, que é o Wafit Cream Power. Máscara de potência capilar, recarga de proteína do fio, explosão de força da Ienza. Eu recebi esses produtos também da Supergosa, até mostrei no último vídeo de recebidos pra vocês. Então se você quiser comprar online, tem lá, deixa aqui no blog pra vocês, que é isso aqui que promete cabelos mais fortes, resistentes, nutrição máxima dos fios, resultado imediato no cabelo. Olhando aqui a composição dela, ela tem manteiga, óleo, proteína da soja hidrolisada, proteína do leite, proteína do trigo e creatina. Pela fórmula eu vou considerar ela mais reconstrutora, tá? Mas aí a gente vai ter que ver o resultado no cabelo. Por quê? Porque ela tem componentes bem repositores de massa mesmo, como as proteínas, tem a creatina, que é um componente bem forte pra reposição de massa. Tem uma manteiga e tem um óleo, ok, mas eu acho que isso equilibra as máscaras de reconstrução. Eu já falei pra vocês que eu gosto mais de máscara de reconstrução, que tem óleo na fórmula, porque ela deixa o cabelo com brilho, deixa o cabelo bonito, não fica aquela reconstrução que pesa o fio. Essa minha tem 1kg, então eu não sei qual é o preço dela, se ela é um dos produtos mais baratinhos, mas parece ser uma máscara bem legal pra reconstrução, tá? Ela não tem petrolato e tem silicone. Outro produto que vocês vão me ver usando nos próximos tempos é a BB da Vult, que acho que é a BB 10 benefícios, que promete fortalecimento, reparação, ação anti-quebra, brilho, macia, hidratação, anti-umidade, proteção, redução de volume e redução de frizz, que tem óleo de ojom, moringa e coco. Essa máscara da Vult eu comprei, eu lembro que quando olhei a fórmula eu fiquei feliz com o que eu vi. E realmente, ó, ela tem aqui 1, 2, 3, 3 olhos bem no começo da fórmula, depois ela tem mais um, um pouquinho mais pro meio, mais dois, ou seja, ela tem... Gente, mais um, três... Gente, essa máscara tem 7 olhos na fórmula, que loucura, se eu não tô vendo errado ela tem 7. Ela tem silicone, não tem petrolato, tô vendo aqui tudo não sei o que, óleo, não sei o que, óleo. Então por mais que tu não saiba o ingrediente, se tu vê que tem óleo no final... E nenhum deles é mineral oil, porque mineral oil não é componente de tratamento, é componente de emulsão, que é o óleo mineral, que é um petrolato. Então se tem óleo e não tá do lado do mineral, tu já sabe que é um componente nutritivo, tá? Tem silicone, como eu falei pra vocês, tem glicerina, e tem um componentezinho de extrato botânico aqui no finalzinho da fórmula. Ou seja, nem preciso falar que é uma máscara completamente nutritiva se tu tá procurando uma máscara de nutrição baratinha. Eu já tenho, né, cronograma capilar baratinho de nutrição e de hidratação, deixo aqui embaixo pra vocês verem outras opções além dessas que eu tô mostrando. Será que eu mostrei a da Vult nesse vídeo? Porque essa máscara eu comprei faz tempo, ela tava meio que perdida nas minhas coisas. Mas enfim, gente, não é demais falar de novo se eu já falei dela, porque ela é realmente bem nutritiva, tem uma fórmula muito legal e ela foi muito baratinha. Eu não lembro exatamente quanto foi, mas acho que foi menos de 30 reais. Depois tem aqui pra mostrar pra vocês uma máscara da Metamorfose, que é uma marca que eu gosto muito, se eu não me engano, eles são gaúchos. Hum, bem cheirosinha. E eu gosto porque os produtos deles, que eu já testei até hoje pelo menos, não tinha nenhum petrolato na fórmula, então posso indicar pra vocês de forma mais abrangente. São produtos mais versáteis e tinham componentes bem legais de tratamento. Eles têm uma proposta, assim, de ser mais natural, os ingredientes deles e tudo mais, ó. Inclusive, eu ia dizer aqui, 0% de óleos minerais derivados do petróleo. Então, realmente, a proposta deles é trazer esse tipo de produto pro mercado, tá? Essa é a Metamorfose Biocomplex hidrata nos 3 ciclos de vida do fio. Creme de nutrição profunda de Copaíba e Andiroba. Nos ingredientes aqui a gente tem glicerina, 3 óleos, extrato botânico e queratina hidrolisada. Então, é uma máscara predominantemente nutritiva, a queratina tá bem no finalzinho da fórmula. Muita gente tem essa dúvida, Duda, posso usar queratina no cabelo? Se eu tiver mais máscaras que tenham queratina, vai fazer mal? Vai dar um efeito rebote? E, gente, fiquem calmas quanto a isso, tá? Se a queratina estiver no finalzinho da fórmula, provavelmente a quantidade que ela tá no produto é mínima. Não vai causar o endurecimento, o enrijecimento do teu cabelo. Então, é por isso que tu vai deixar de usar máscara na tua etapa de nutrição, tá? Não vai ser a queratina lá no finalzinho da fórmula que vai fazer teu cabelo enrijecer, tá bom? Então, tá aí mais uma opção de máscara nutritiva pra você. Eu quis trazer esse tipo de vídeo não só, como eu falei pra vocês, não só pra mostrar o que tem de novo, o que eu vou usar daqui pra frente, mas sim pra poder já deixar de dica pra ti, se tu estiver procurando produtos mais baratinhos, pra colocar o teu cronograma capilar e já saber aí o que que se encaixa em qual etapa, o que que tu pode investir pelos componentes que tem e tudo mais, tá? Não vou prometer, mas eu vou tentar deixar a fórmula de todos eles no blog, assim, se eu esqueci de falar se algum tem em petrolato, se algum tem em silicone, vocês conseguem dar uma olhadinha lá no blog, o link vai estar aqui no box de informações. E lá também vou deixar o nome certinho com as fotos de cada máscara, caso eu não tenha nada pra ver bem aqui no vídeo, tá bom? Espero de verdade que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Se tu gostou e quer ver mais vezes, não deixa de me contar aqui embaixo, que eu posso trazer sempre que possível pra vocês. Por hoje é isso então, um beijo do tamanho do Rio Grande, e até os próximos. Tchau, tchau!